Meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Primeiramente eu peço aos irmãos que se inscrevam aqui no canal. Dê um joinha, ative o sininho para que nós possamos enviar a palavra de Deus. Para aqueles que estão carentes, para aqueles que estão necessitados, e são muitos os que são necessitados. Eu vou ler aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Sabe, porém, isto que, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. São tantas coisas, meus irmãos, que estão acontecendo no mundo, que não dá nem para... Fazer aqui uma relação. O que está acontecendo no mundo? O que eu sei, é que a Bíblia diz que, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Ontem, passou uma reportagem, agora eu esqueci o país. Não sei se foi, me parece que foi o dragão vermelho. Seis setos cristãos correram para as cavernas, porque se for pego, ele é torturado ou então morto. Eu não sei o que dizer. Eu juro, que eu não sei o que dizer. Aqui no Brasil, a gente não pode abrir a boca para falar. Tem um pastor mesmo, que eu assisto ele na internet, que ele apareceu lá na lista dos procurados pela Polícia Federal. E, no entanto, está lá a foto dele. E o irmão estava na igreja ministrando a palavra. Ainda bem que ele foi na delegacia e provou. A gente não pode falar nada mais, não, irmãos. A gente não pode falar mais nada, absolutamente nada. Se você falar que o pecado é pecado, vem um e diz. A gente, hoje em dia, tem que dizer, usar a palavra assim. Eu não tenho nada a ver, não tenho nada contra. Mas a gente não pode mais falar que o pecado é pecado. Aqui no Brasil, estão construindo, ou é no Brasil, mas ela virá para o Brasil. Uma Bíblia, uma Bíblia que seja adaptável ao estilo de vida da pessoa. Ou seja, muitas coisas que são pecados, mas, nesta aqui, nesta nova, não será pecado. Deixará de ser pecado. Por isso que eu digo, quem tiver sua Bíblia sagrada, guarde ela bem direitinho, viu? Porque no comércio, futuramente, só vai ter essa. Já está em grande escala, viu? O fabrico dela. Falta até ano para a gente falar com todas as coisas que a gente vê aí no mundo acontecendo. Medo, eu não tenho de nada. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de absolutamente nada, porque eu tenho o leão da tribo de Judá. Não adiantava eu servir... Servir...